Ele morava, eu moro em mim Ele morava, eu morava Mas eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser E a minha vida, oh Deixa a paz onde o meu Jesus me libertar A minha vida, oh Segura na luta de Deus Segura na luta de Deus Pois ela é uma de sustentada Ele morava, eu morava E a minha vida, oh Segura na luta de Deus Segura na luta de Deus E a minha vida, oh E a minha vida, oh E a minha vida, oh Eu moro em mim E a minha vida, oh Eu moro em mim E a minha vida, oh E eu não me arrependo Olha como é capaizão Não é capaizão Amém. 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 Amém.